Vamos nessa aí, cachoeira com melão da séria está ao vivo Vamos nessa galera, mata a saudade Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, afinação na sul E a dor do amor, é quando o amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com o mundo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura Segura Cachoeiro, melada sedesta, ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonado, só alegre Bom demais, casais apaixonado, só alegre Bom mais um sucesso, hein Bata a saudade Segura Uma tarde tão linda de ser Ela me aparecer Com um sorriso tão triste e um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Carinho e o seu rio Não resistiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome ou sem dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho e o seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome ou sem dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer É pra onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Professor de português Segura meu filho Tortura de amor Tortura de amor Tortura de amor A parecência final A parecência final De onde ela veio e pra onde ela vai Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Hoje eu quero Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É paixão demais Cachoeira o melhor da celeste Segura meu filho Essa vai pra galera do Ceará Fortaleza Meus amigos Elen Fortaleza Vamos nessa Mais um sucesso Carreta de Zan Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas se de repente A velocidade chora Não veja Não veja a hora De voltar pra casa A luz do seu olhar No fim do túnel E no espelho Minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música no vento Que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz Havia tanta paz No seu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que que eu sinto agora Sou levado pelo movimento O que que a sua falta faz Havia tanta paz No seu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Seguro Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Segura, meu filho! Essa vai especial pra aqueles que estão apaixonados Mais um sucesso! Segura, meu filho da rocha! A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o amor Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Paulo Demutran É o teu nenhum nessa É paixão demais Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençom Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençom Cama amassada Cama amassada Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste antes E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Uma lágrima eu vi rolar E me ama O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais, ao vivo, Melhor da Seressa Cachoeira da Seressa Só alegria pra todo o Brasil Com os casais apaixonados Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Nem mesmo a tal ferradora suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Segura, minha filha, rocha Pachoeira, minha filha, rocha Pachoeira, o melhor da Seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã É pra se apaixonar Ainda não ama a luz da manhã Ainda não ama a luz da manhã Ainda não ama a luz da manhã Desperta pra vida, acredite que a gente vai viver Ainda não ama a luz da manhã Rendas do Poçante, essa do nosso tempo hein, vamos nessa Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando a minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Nada se dá nem que passe, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, aras é Deus do Poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão É paixão de mãos Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, aras é Deus do Poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura! Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos, mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh, oh Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando De carinho Com vontade De te amar De te amar Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ver Que eu estou aqui As nossas palavras Eu sei que foi só uma trança, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quer amar seu corpo inteiro, namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa te acaba Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho, com vontade de te amar Vem, quer amar seu corpo inteiro, namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa te acaba Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho, com vontade de te amar Valeu! Vamos fazer um pouco de arrocha aí, arrochando Melhor da seressa ao vivo, segura! Uh! Estou guardando o que há de bom Em mim, para lhe dar quando você chegar Toda a tempo e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me deixar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo, o certo fica a mim Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis você parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Ah, já Ah, já A minha vida Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis no céu E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Segura É só pra quem está apaixonado Segura Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a sereia do mar Me chamar Que eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar E aí? Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Oiei é digno Oiei é digno Oiei é digno A roxa Mais uma música Não te esqueças Não te esqueças Meu amor De quem mais te amou Fui eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E o sonho para nós Viveremos A cantar A cantar O amor De Ana Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Diana Vem sonhar Eu te quero Meu amor Eu te quero Vem pra servir O teu calor Vem viver Pra mim Diana Vem Vem querida Minha vida Vem depressa Que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh 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 Pode fazer feliz Oh meu És tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sem ti vou morrer de saudade Vem amor Oh oh Vem amor Oh oh Por favor Oh oh Vem pra mim Vem viver Pra mim Diana Pra mim Diana Pra mim Diana A rocha, bom demais Essa é pra aquele que tá com a cabeça enfeitada Vamos nessa Segura aí Todo respeito e sucesso apaixonado Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Esse é o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo sal há de brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Esse é o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Outras garotas eu irei conhecer Um novo sal há de brilhar pra mim Não quero nem saber de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Vamos tacar em seus apaixonados Cachoeira da Seressa Viva Arrochando Os corações apaixonados Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Oh, paixão É cachoeira ao rio, meu filho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Segura! Apaixonado demais Runeço, mais um sucesso Fazia a saideira Agradecer a prensa Todos vocês aqui presentes Vamos nessa Ao vivo Cachoeira Ceresteira Oh, paixão Obrigado Agradecer a todos vocês Aí vamos nessa Olha lá, mestre Percebendo o seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada um se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada um se eu quis se ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera, obrigado e até a próxima Seguro! O copo estou aqui de novo Nesse bar bebendo feito um louco Por causa dela Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor mais um pouco ajuda Aliviar no peito essa tristeza Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez um pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui Chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo É paixão Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez um pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui Estou aqui chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Brindando a minha cerveja Deitando-te a ela do meu mundo Mundo esse Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão Desilusão, solidão e saudade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo Estou aqui Chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando-te a minha dor com cerveja Tentando-te a ela do meu mundo Mundo esse Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo Oh, paixão Tachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções, aquele abraço do Tachoeira Cachoeira da Serena Cachoeira da Serena Cachoeira da Serena Cachoeira da Serena Cheia a noite inteira Amanheci chorando A falta de você Está quase me matando Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou e você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis Comigo Comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Que sofrer de amor Você se for Você se for Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei sabendo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz E por falar em amor Eu não entendo Essa distância entre nós Não reconheço Esse som da tua voz Eu não me acho em ti Mas você se acha em mim E por falar em amor Eu me aproximo E você tenta fugir Logo percebo Que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar Até o fim Um abraçado Com travesseiro Em uma cama De solteio E por falar em amor Cadê você? Esse amor Forasteiro A recompensa De um milhão Pra quem me trouxer Seu coração Eu pago à vista Um milhão Pra quem me devolver Seu coração A recompensa A recompensa De um milhão Pra quem me trouxer Seu coração Eu pago à vista Um milhão Pra quem me devolver Seu coração A rocha A rocha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma